Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e eu agora irei falar de abelha rainha. E eu irei falar dessa máscara de rosa mosqueta que a abelha rainha lançou esse mês. Gente, eu usei ela umas 5 vezes. Aqui tá a prova, eu tenho fotos. E o que eu reparei com essa máscara? Olha, ela aclareia sim a pele. Ela deixa a pele, mas o descansada é o aspecto mais claro e ela é o luxo do luxo do luxo do luxo do luxo. Eu uso ela, gente, quase todos os dias. Um dia sim, um dia não. E eu uso ela, ou eu uso uma rosa mosqueta ou um creme anti-dant. Que é um creme hidratante. É mais quando você usa ela, é rosa, é mosqueta. Mas o puro, ele é muito mais rápido. O dia é ver o reúdo o tato. E eu irei falar, próxima semana, esse novo rosa mosqueta que eu comprei. Que ele é um pouco mais caro. É uns 42 reais. Mas ele é o luxo do luxo do luxo. Mas essa máscara, gente, ela age sozinha na pele. Ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Ela é o luxo do luxo do luxo. Eu fico 20 minutos com ela. Eu lavo, eu tonifico, eu exafolio, passo a máscara, fico a 20 minutos. Relaxo. Lavo que ela é uma máscara que a gente lava muito o rosto. A hora que eu seco a minha pele, eu venho com um hidratante ou um óleo. E aí, eu vou mimir. É porque eu uso o rosa mosqueta somente à noite. Tudo que vocês comprarem de rosa mosqueta é à noite. Não, é pode na parte da manhã. Há umas pessoas que alegam que é pode sim. Eu não falo. É porque os médicos eu mesmo falo. Rosa mosqueta é na parte da noite. É porque usou na parte da manhã? Ela foi para o sol, mesmo com a fita solar, manchar a pele é para mais nunca sair. Então, assim, eu não indico, entendeu? Agora, se você ver uma outra pessoa, indicar de manhã, não é eu, tá, gente? É outra pessoa, entendeu? E assim, use, use e abuse dessa máscara exefoliante. A rosa mosqueta é da abelha rainha. Ela é perfeita. Espero que vocês gostaram da minha resenha de hoje. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.